Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida pra você voltar Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida pra você ficar Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida pra você voltar Eu daria a minha vida para te esquecer Eu daria a minha vida pra você ficar Eu daria a minha vida para te esquecer 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 Eu daria a minha vida pra você voltar Eu daria a minha vida pra você voltar Eu daria a minha vida para te esquecer 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 Eu daria a minha vida para você voltar Eu daria a minha vida pra te esquecer Eu daria a minha vida pra você ficar 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 Eu daria a minha vida pra você ficar